E aí, tudo bem com você? Voltamos aqui, continuamos falando de tecnologia e o assunto de hoje é o PIX. Nós vamos explicar como você não cair na armadilha de cadastrar todas as suas chaves numa única instituição, tá bom? Vamos falar do PIX e como você pode se cadastrar sem problema. É isso aí. Então, primeiro, explicando o que é o PIX, tá? O PIX é uma plataforma digital criada pelo Banco Central, né? Que vai ser utilizada para fazer pagamentos usando o seu smartphone. Basicamente é isso. Você vai poder usar o seu smartphone para poder pagar e receber dinheiro através de uma chave que você vai cadastrar na sua instituição financeira. Então, vamos explicar agora o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte, a gente está numa fase de cadastramento. O que é essa fase de cadastramento? As instituições financeiras, que são os bancos, as fintechs e os bancos digitais, que vão ser as empresas que vão operar essa plataforma, elas estão mandando e-mail, fazendo propaganda para você gerar a sua chave naquela instituição. Hoje, você vai poder escolher entre e-mail, CPF e número de telefone. São essas três chaves, essas únicas três chaves, ou uma chave aleatória, ou chaves aleatórias. Então, provavelmente você recebeu isso lá da sua instituição. Então, eu vou falar o que aconteceu comigo em relação à geração dessas chaves. O que aconteceu comigo? Eu recebi uma mensagem no smartphone, dizendo para cadastrar as minhas chaves em uma determinada instituição. E lá tinha a opção de marcar as três chaves principais de uma vez, o CPF, e-mail e telefone. E eu cadastrei todas essas três chaves na mesma instituição. Qual que é o problema? A gente não pode repetir essa chave em outra instituição. Então, eu acabei colocando todas as minhas chaves na instituição, que não é a minha instituição principal que eu uso para pagamento. Então, eu queria alertar justamente isso. Toma esse cuidado de cadastrar uma chave, a chave principal que você quer usar, por exemplo, o CPF, na instituição que você tem preferência. Porque aí o pagamento ou recebimento vai ser operado por essa instituição. Então, tem que ficar de olho nisso. Cadastre a sua chave que você quer usar na instituição principal. Não saia cadastrando a sua chave em qualquer lugar. Basicamente é isso. Existe uma segunda opção, que é você cadastrar chaves aleatórias. Que eu não testei ainda, mas pode ser que seja a melhor opção. Porque talvez você não queira, toda vez que você for fazer um pagamento, ficar informando qual é o seu CPF, qual é o seu telefone e qual é o seu CPF, o seu telefone ou o seu e-mail. Você não vai querer isso. Então, se você não quiser, é melhor você gerar essa chave aleatória, porque também não vai ter esse problema de ficar vinculado uma chave em uma instituição. Eu até pretendo experimentar isso daí e ver como é que fica. Porque eu acho que, para muita gente, talvez essa seja a melhor solução. E aí, se faltou alguma coisa, se vocês quiserem complementar, contar a história de vocês, se aconteceu parecido com alguma instituição, ou se quiser deixar uma mensagem aqui, fica à vontade, deixa nos comentários, se quiser criticar também. E se gostou do vídeo, deixa aquele like lá, que é para fortalecer o canal. Beleza, gente? Valeu, então, você. Até a próxima. Tchau. 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 O que é isso?